Vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos Olá, bom dia! Que alegria poder contar com a sua companhia para mais uma edição do programa Em Tuas Mãos aqui na TV Meio Norte, para que nós possamos juntos refletir sobre a Palavra de Deus e ainda ficar por dentro de tudo aquilo que acontece na Arquidiocese de Teresina Vamos começar o programa Em Tuas Mãos rezando o Salmo do dia Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio Ó Senhor, sois minha herança e minha taça Meu destino está seguro em vossas mãos Tenho sempre o Senhor ante meus olhos Pois se o tenho, a meu lado não vacilo Eis porque meu coração está em festa Minha alma rejubila de alegria E até meu corpo no repouso está tranquilo Pois não há vez de me deixar entregue à morte Nem vosso amigo conhecer a corrupção Vós me ensinais vosso caminho para a vida Junto a vós felicidade sem limites Delícia eterna e alegria ao vosso lado Com o objetivo de despertar a consciência para o grito dos pobres e sofredores O Papa Francisco instituiu o Dia Mundial do Pobre Que este ano tem como tema Sempre tereis pobres entre vós, retirado do livro de São Marcos Vamos agora saber como vai acontecer a programação desse dia Na Arquidiocese de Teresina Hoje a Igreja celebra no mundo inteiro o Dia Mundial dos Pobres Data instituída pelo Papa Francisco E a Arquidiocese de Teresina irá comemorar essa data No próximo dia 19, na sexta-feira Para entendermos melhor como irá acontecer Nós vamos conversar agora com a irmã Denise Morra Ela que é da Congregação Missionárias do Sagrado Coração de Jesus Irmã, muito obrigada por aceitar o nosso convite Seja bem-vinda Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês E falando de uma temática tão atual No momento que a gente está Qual o significado do Dia Mundial dos Pobres para a Igreja Católica? Então, o significado vem com o Papa Francisco Mas muito antes do Papa Francisco Vem com aquilo que a Igreja prega Nós temos fortemente a opção pelos mais pobres Pelos mais carentes E isso vem da misericórdia trazida por Jesus Cristo Jesus que morreu por nós e que deu a vida por nós E que sempre nos disse que pobres sempre tereis Porque nesta interpretação bíblica Ele quer dizer que pobres sempre tereis Porque sempre ele vai estar conosco Através dos pobres Então, celebrar a misericórdia Celebrar a opção pelos mais pobres Principalmente nesse momento que a sociedade mundial Atravessa de empobrecimento planetário E o que a Igreja espera de nós para essa data? Então, essa data Primeiro a Igreja espera ações de misericórdia Dentro dessas ações de misericórdia Pode ser doação de alimentos Doação de material não perecíveis Mas também tem outras ações Hoje a gente fala muito da questão da pobreza menstrual Vários e vários adolescentes e jovens, mulheres Que não podem frequentar uma sala de aula Um colégio em vista de não ter dinheiro para comprar absorvente Mas também existem outras formas Visitar pessoas que trabalham, por exemplo, com os acólatas anônimos Que é um trabalho fantástico no sentido de reerguer as pessoas Aqui em Teresina, todo esse trabalho que é feito com o povo de rua Que nós podemos ajudar a empoderar tantas crianças e adolescentes nas periferias Que precisam das nossas ajudas e suas famílias também Então, falar desse tipo de pobreza Significa resgatar em nós, cristãos católicos Esta opção pelos mais necessitados Mas muito mais do que isso A misericórdia, fazer com que o nosso coração Se abra e se coloque a serviço dos mais necessitados E o que a Arquidiocese de Teresina Juntamente com as pastorais sociais Estão pensando para realizar na sexta-feira, dia 19? Então, embora o dia seja o dia 14 Hoje, que tem com esse tema Sempre tereis entre vós pobres E chama a gente para sentir compaixão Nós aqui na Arquidiocese escolhemos o dia 19 Na sexta-feira agora Onde nós estaremos ali no canteiro central da Freire Serafim Às 8 horas da manhã Promovendo um café da manhã Para as pessoas de rua Então, são vários moradores de rua Vem crescendo A gente percebe aqui em Teresina Seja nos sinais, seja nas paradas A questão da pobreza mesmo real Muita gente pedindo coisas na rua Pedindo dinheiro, pedindo donativos E nós esperamos que a população Que passe na Freire Serafim Ali perto da Arquidiocese Dos franciscanos ali perto da Igreja São Benedito Que nos doem Pode ser absorvente Pacote de absorvente Pode ser material de limpeza Pode ser alimentação não perecível E tudo isso será retornado Doado para o pessoal de rua E é uma forma também De a gente agir com o coração A gente sabe que Aquele que age com o coração Agrada a Deus E obtém de Deus também Graças infinitas Então a gente se coloca Teresina é uma cidade Tão católica, tão cristã Que de todas as denominações religiosas Fazer o bem Não tem especificamente Uma denominação religiosa E de que outras formas As pessoas que estão nos acompanhando agora Podem também participar desse momento Dessa ação Bom, esse café é aberto Vai acontecer às 8 horas Teremos uma bênção Da alimentação Que estará lá exposta Nós estamos tomando todos os cuidados Por causa do Covid Mas quem quiser rezar conosco Às 8 horas da manhã E receber essa bênção Essa bênção do dia dos pobres E partilhar aquilo que é Aquilo que tem Eu acho que muitas vezes Muito mais do que doar coisas A gente pode se doar Como pessoa Então quem quiser fazer esse ato Junto conosco É convidado desde agora De celebrar esse dia E lembrar que todos nós Estamos aqui de passagem Se a gente pode fazer o bem Deus nos chama para esse ato Na sexta-feira, dia 19 Às 8 horas No canteiro central da Falece Serafim Então irmão, muito obrigada Por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos E falar sobre esse assunto Tão importante E tão atual Muito obrigado a vocês Por esse espaço E esperamos todos vocês De 19 às 8 horas da manhã Como já disse No local combinado E aproveite Fique por dentro De tudo aquilo que acontece Em nossa igreja particular Através das nossas redes sociais Nós estamos no Facebook E no Instagram Vamos agora para um rápido intervalo E a seguir você confere As notícias da igreja Em Tuas Mãos Em Tuas Mãos A última semana foi marcada por muitos eventos Na Arquidiocese de Teresina Os detalhes você confere agora No quadro Notícias da Igreja Olá, bom dia a você Que nos acompanha Nesta manhã de domingo No dia 5 de novembro Foi realizado um encontro Com todas as secretárias paroquiais Da Arquidiocese de Teresina No Centro Pastoral Paulo VI Vamos conferir Com o tema Espiritualidade e Serviço Do Secretário Paroquial A formação contou com 70 participantes Que vivenciaram momentos de aprendizagem E espiritualidade Tendo o arcebispo de Teresina Como um dos palestrantes Dom Jacinto Brito Discussa sobre a relevância desse trabalho Prestado para a igreja Quero dizer que nós somos muito gratos A essas pessoas Porque elas fazem um trabalho fundamental Em nossas paróquias Elas são cartão de visita Elas são a porta de entrada E eu falei a elas Que a acolhida Que elas dão às pessoas É o primeiro sinal verde Para que os que chegam Se sintam bem E possam então Realizar aquilo que eles desejam E que precisam na vida paroquial Eu disse a elas também A eles que são uma vitrine Muita gente só vai ver a paróquia Através deles Então Quanto mais bonita for a vitrine Mais chamativa será A entrada para a loja E concluir com elas dizendo A dimensão do serviço A igreja existe para servir A humanidade E o papel do secretário É um serviço técnico Mas não só É um serviço também As necessidades das pessoas Quantas chegam amarguradas Querem uma palavra De modo que aí Essas pessoas Encontrando alguém acolhedora Encontrando uma pessoa Que facilita Que cria pontes Ela vai sair satisfeita E mostrei que Vivendo plenamente Esse serviço É o seu campo Não só de ganha-pão Mas também de santificação A formação trouxe a oportunidade De reconhecer a importância Das secretárias e secretários Que exercem esse serviço Para a igreja O vigário-geral Da arquidiocese de Teresina Que também palestrou Durante o encontro Fala sobre essa importante missão E nós estamos No encontro Com secretários E secretários Da nossa arquidiocese Exatamente Para refletirmos O discipulado Do secretário Alguém que é Discípulo de Jesus Cristo Não é apenas Um funcionário da igreja Mas é o missionário Mesmo sentado No escritório da igreja É missão É um grande prazer Realmente Está com os nossos secretários Nossas secretárias Conversando Como irmão mais velho Sobre A sua missão O ser discípulo de Jesus A partir de uma secretaria De paróquia Os encontros Realizados Pelos secretários E secretárias Da arquidiocese Já aconteciam De forma recorrente Nos anos anteriores Mas com a chegada Da pandemia Muita coisa mudou Inclusive Alguns dos secretários Uma das organizadoras Da formação E secretária Psicopal Fala sobre a necessidade De voltarem Com as formações Presenciais Ultimamente Entraram muitos Novos profissionais E aí alguns Bem experientes Outros Muito pouco Experientes E aí veio a necessidade Da gente se reunir Para ter uma formação Para que se possa Trabalhar melhor Nas secretarias Paroquiais Hoje especificamente A gente está vendo A questão da espiritualidade Do secretário Paroquial O acolhimento Porque a gente sabe Que a secretaria É a porta Principal Da igreja É o primeiro contato Do povo Não é com o padre Se com o secretário Com a secretária Então é necessário Que a gente Que eles Estejam preparados Para receber As mais diversas Pessoas E situações Que adentram A secretaria Paroquial E também A espiritualidade Que é fundamental Que o secretário E a secretária Tenha uma vivência Espiritual Wellington Que há sete anos É secretário Paroquial Da paróquia Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Na Foraninha Norte 1 Fala sobre a importância Que essas formações Têm Para o melhor desempenho Dele Nesse serviço Nós Como secretários Paroquiais Além da competência Técnica De saber mexer Por exemplo Com o computador Nós precisamos Também ter O acolhimento O acolhimento Do paroquiano De uma pessoa Que vai procurar Um batizado E saber se relacionar Com o paroquiano Eu acho que Esse momento Ele se torna importante Justamente para aí Porque além Da gente trabalhar Profissionalmente Na secretaria Nós somos A igreja E a igreja Ela precisa ter Esse ensinamento E a pedagogia De Jesus E a cada formação Que a gente vem Acompanhando aqui Na Curia Arquidiocesana É um aprendizado Diferente Seja ele Por conhecer Novas secretárias Novos secretários Mas é aquele Aprendizado Que a gente Sempre aprende Um pouco mais E é durante Essas formações Que eles aprendem Não só com os temas Abordados Em cada encontro Pois trocam Entre si Experiências E aprendizados Do dia a dia Fazendo com que O trabalho Administrativo E espiritual Seja realizado Da melhor forma Nos dias 5 6 e 7 De novembro O Conselho Missionário De Ocesano Comide Realizou uma Formação missionária Chamada Curso de Multiplicadores De Comipa No auditório Do Centro Pastoral Paulo VI A ideia Da criação De um curso De formação Para os missionários Surgiu após Uma dificuldade Apontada Pelo Conselho De estar mais presente Nas paróquias E nas diaconias Durante os três dias De formação Os participantes De diversas Foranias Puderam contar Com variados temas E palestrantes Dentre eles O arcebispo De Teresina Dom Jacinto Brito Fala sobre Essa iniciativa Do Comide Pela primeira vez Desde que eu estou aqui Eu vejo A nossa Comissão De Ocesana Missionária Se preocupar Em dar Um estímulo Concreto E uma formação Mais adequada Para aqueles Que nas paróquias Devem ser Como que os Referenciais Aqueles que lembram Aqueles que promovem Aqueles que articulam A ação missionária E como eu disse A eles hoje Hoje pela manhã A missão Não é uma pastoral A mais A missão É uma dimensão Da vida cristã De alto significado Que permeia Toda a ação Evangelizadora Da igreja Se a igreja Se a igreja Se a igreja não for missionária Ela está se traindo A si própria Porque o essencial Dela É evangelizar E ninguém evangeliza Seu umbigo A gente evangeliza Aos outros Tem que se evangelizar A si próprio Enquanto evangeliza O outro Mas a igreja Mas a igreja existe Em função da missão Por isso mesmo Nós precisamos Vivenciar Essa dimensão Missionária Com um ardor Crescente De levar o evangelho Eis porque Esse momento Tem de fato Um peso particular Prepara Motiva E articula Pessoas Para realizar Isso na base Nas paróquias O vice-coordenador Do Comid Destaca o que eles Enquanto organização Pensaram Durante a criação Desse curso De multiplicadores Para que fosse Colocado em prática Da melhor forma Pelos missionários E missionárias Em suas comunidades O curso CMC É um marco Na história Da missão Aqui na Arquidiocese Não pelas histórias Passadas Mas Pelo fato Do trabalho Que vai ser realizado É o início O projeto Ele tem duração De dois anos E a partir daí Nós vamos trabalhar Não só os comipas Mas como todo O segmento missionário Então É um reanimar É um reavivar É um recomeçar No sentido Aonde nós Nos organizamos Enquanto Movimento missionário Na Arquidiocese de Terezinha Enquanto Movimento missionário Na Arquidiocese de Terezinha Depois do curso A gente vai fazer Os encontros De comipa A nível de forania Esses Que foram formados Nesse curso Vão ser os multiplicadores Então Eles vão estar Trabalhando A nível de Arquidiocese Nas foranias Diretamente Nas paróquias E sempre De dois em dois meses Nós vamos estar Fazendo os encontros Nas foranias Onde vamos agregar Todos Ouvir a realidade Conhecer E continuar O trabalho missionário Agora nós lançamos A semente Vamos enriquecer E aguar Para que essa árvore Missionário Cresce E dê bastante fruto Em todo o território Da Arquidiocese de Terezinha Estamos muito felizes E a gente está Colaborando Nessa missão Tão bonita Que é o CMC Que é o curso De multiplicadores Para comipa Um dos palestrantes Do curso De multiplicadores Fala sobre a importância Dessa capacitação Para todos os missionários Arquidiocesanos Na verdade A importância Dessa capacitação É trabalhar Os leigos Que são A raiz De todo o trabalho Missionário Da igreja E fortalecer E animar ainda mais A questão da missão Dentro da paróquia O nosso tema Trabalhado aqui Como comipa Como conselho missionário Paroquial Envolver o que? Não só um grupo Mas envolver toda a paróquia Nesse trabalho De animação missionária Apesar do trabalho Que os grupos fazem Separados Mas na realidade O intuito aqui É que os grupos Trabalham unidos Como a gente Enfatizou muito Bateu muito Nessa tecla Trabalhar a unidade Dentro da igreja Porque a igreja Trabalhando unida Ela se torna Um ponto de referência Muito grande A missão Ela envolve A missão chama Ela convida Então Trabalhando a unidade Da igreja Dessa forma A igreja Só tem a ganhar Além Nós Que somos cristãos Batizados Temos esse dever Temos essa missão Na intenção De desempenhar Um papel melhor Como missionário Em sua comunidade Renato Que veio de outra cidade Para participar do curso Conta como se sente Em vivenciar Esse momento De muito aprendizado Esse curso Ele chegou Ele chegou para mim Através da minha paróquia Do padre da minha paróquia E eu já venho participando Já há algum tempo Faço parte da minha igreja E isso me trouxe Uma alegria De estar participando De estar buscando fundamentos Para que eu possa continuar A minha missão Dentro da minha igreja Na minha cidade E partilhar Com as pessoas Que estão lá Que estão sedentas Também Dessas informações Que eles sempre Querem aprender Eles sempre incentivam A gente a aprender E tornar-se multiplicador Também Miriam Que veio da cidade De Valença Do Piauí Para vivenciar Os três dias de curso É muito assídua Em sua paróquia Atuando em diversas Pastorais Ela revela O que a motivou Em participar Dessa formação Foi esse chamado Do próprio Comede De que nós Precisamos avançar Na evangelização Porque para nós Sermos essa igreja Em saída Que o Papa Francisco Tanto proclama Nós precisamos Nos capacitar Nos formar E precisamos Nos organizar Nesse sentido De ser missionário E essa oportunidade Que o Comede Está nos oferecendo Para estruturar Os Comipas Nas nossas paróquias É essencial Essa formação Vem mostrar para nós Que Comipa Não é uma nova pastoral Mas é uma forma De fazer a inserção De todas as pastorais E movimentos Da igreja Trazendo a unidade Para a evangelização E é a partir Dessa formação Que se dá O fortalecimento Desses missionários Que com mais facilidade Permanecerão Com ânimo E fervor Na vocação missionária No último domingo Dia 7 de novembro Foi realizada A live solidária Da 26ª Caminhada Da Fraternidade No auditório Dom Avelá Brandão Vilela Que este ano Trouxe como tema Caminhar para um novo começo Pela segunda vez consecutiva Não foi possível Ser realizada A tradicional Caminhada da Fraternidade Pelas ruas Da nossa capital E para comemorar Seus 26 anos De realização Foi pensada Uma live solidária Na tentativa De continuar Ajudando Os menos favorecidos Arrecadando recursos Para a manutenção Dos serviços Desenvolvidos Pela ação social Arquidiocesana Asa O coordenador Da caminhada Fala como Essa live solidária Foi pensada E o que se pode esperar A partir da sua realização Essa live Ela foi pensada Para despertar A solidariedade Das pessoas A fraternidade Do nosso povo Muita gente perguntava De que forma Eu posso ajudar De que forma Eu posso contribuir Mesmo nesse tempo De pandemia Então a caminhada Da fraternidade Não pôde cruzar os braços E teve que fazer Alguma coisa Para que a gente pudesse Proporcionar ao povo Fazer as suas doações Então o que a gente Pode esperar Depois dessa live É que Ela tem um bom resultado E que a gente Possa destinar Tudo que foi arrecadado Aos serviços sociais Da ação social Arquidiocesana Além de despertar Solidariedade A live Ela quer despertar No povo O desejo A missão De recomeçar Por isso que nós Colocamos o tema Caminhar para um novo começo Nesse tempo difícil De pandemia É tempo de nós Retomarmos a nossa caminhada Sacudirmos a poeira E começarmos a retomar Os nossos sonhos Os nossos projetos E para isso É preciso a gente Caminhar O coordenador Destaca ainda O que essa live Pretende alcançar Além do despertar Da ajuda Ao próximo A live solidária Deste ano Foi pensada Para todos os públicos Com variadas E diversas atrações Musicais E artísticas Além da apresentação De diversos jornalistas Da capital Piauiense Foi montado também Uma grande estrutura Com diversos equipamentos Para que fosse realizada Uma boa transmissão A gente está com mais De quatro Cinco meses Já Com reunião Com o padre Vendo a questão De data De horário De local Então assim A gente já vem Fazendo vários encontros Também pensando Nas atrações Que estaria disponível Como era que seria Esse formato Que a gente pensou Esse ano Mais uma live show Com mais espetáculo Colocando vários tipos De músicas Colocando dança Então Foi diferente Dos outros formatos Que nós já fizemos Nós geralmente A gente fazia Com uma banda fixa Agora a gente colocou Uma banda base E várias atrações Desde criança Até os adultos Da live Participaram Os artistas João Lucas Veras Isa Luz Gonzaga Lu Flávio Moura Anderson Rodrigues A Orquestra Sanfônica De Teresina E a apresentação Teatral Do Corpo de Baile Do Teatro do Boi Deus age Da forma que tem que ser Deu tudo certo Para poder estar aqui Hoje com vocês Nessa tarde Fantástica Eu aproveito Para pedir a você Mais uma vez Faça sua doação Faça o seu pix Participe Ajude Vamos lá Com fé Para frente A cantora Lene Alves Que já participou Da caminhada Em outros anos Se apresentou Cantando Na abertura Da live Ela revela Como recebeu Esse convite Quando eu recebi O convite Para mim Foi uma honra Na verdade É a primeira vez Que eu participo Nesse lado Das atrações E eu fiquei Muito feliz A gente já está aí Com dois anos Todo mundo Escondidinho Na sua casa Fazendo live E eu como artista A gente sente A necessidade De estar no palco E quando veio O convite Para participar Da 26ª caminhada Eu disse Vou com todo Amor no coração Por quê? Porque a gente Chega aqui E vê pessoas Que se doam Nesse projeto E a gente Sente esse carinho Sente esse amor E eu convidei Vários outros Músicos Para vir comigo E todo mundo Aceitou De primeira Numa boa Porque faz parte Da gente abraçar E ajudar o outro Que é o mais importante Quem também participou Cantando na live Foi o cantor Gonzaga Lu Que revela Como foi para ele Ajudar nesse momento De solidariedade Com muita alegria A gente poder ajudar Participando de uma live Como essa Solidária E através da arte de Osses A gente fica muito feliz E para mim É um prazer enorme Estar participando Podendo ajudar Com o meu talento Trazendo alegria Para quem está Nos assistindo Nesse momento Isso é bom demais A transmissão Foi realizada Às duas horas da tarde Através da TV Assembleia Pela Rádio Pioneira E pelo canal Do Youtube Da Arquidiocese De Teresina Que teve mais De 1.500 acessos Alguns comunicadores Da capital Também fizeram parte Desse momento solidário Um deles Foi a jornalista Aline Moreira Ela fala Como recebeu o convite Para participar Desse projeto Eu recebi esse convite De coração muito aberto Com muita felicidade Para mim é uma honra Fazer parte desse projeto Que tem tanta credibilidade São 26 anos Caminhando em favor Em prol Das pessoas que precisam De instituições sérias Que recebem Esse dinheiro Para realmente Reverter em benefício A essas pessoas Que precisam Muitas instituições Assistidas pela ASA Eu não ia ligar O meu nome A um projeto Que não tem Essa seriedade Então assim A caminhada Para mim É uma caminhada De fé De solidariedade Então é uma honra Uma alegria Fazer parte Dessa festa De solidariedade São 26 anos De caminhada Na luta Pelas pessoas Que se encontram Em situação De vulnerabilidade São mais de duas décadas Onde milhares De fiéis piauienses Se unem para ajudar O próximo Nunca deixando De olhar para a frente Para não se desviar Do caminho De um novo começo Música A ação social Arquidiocesana De Teresina A Aza Realizou nos dias 10 e 11 de novembro Seminário Florada Dos IPs Prevenção e enfrentamento Às violações De direitos De crianças E adolescentes A programação Começou às 8 horas Da manhã Na terça-feira Com uma acolhida Realizada pelo Grupo Musical Novos Meninos O evento Tem o objetivo De gerar discussões Que estimulem Uma maior compreensão Sobre o fluxo E o encaminhamento De casos De violações De direitos Promovendo A proteção Das crianças E adolescentes No município De Teresina A assessora jurídica Da primeira vara Da infância E da juventude Que esteve presente Fala sobre a importância Desse debate A importância Desse seminário Desenvolvido Pela ASA É justamente Mobilizar Toda a rede De apoio Para falar Desse tema Que é tão importante O trabalho infantil A violência O enfrentamento Está certo Dessas situações Então Tem uma grande Importância Justamente Para esclarecer As pessoas Que trabalham Na rede Os conselheiros literários Assistentes sociais Sobre esse tema De acolhimento De crianças De enfrentamento Dessas violações Frente aos direitos Das crianças E adolescentes O momento Contou com Duas salas sociais Onde foi debatido O agravamento Das violações De direitos De crianças E adolescentes No contexto Da pandemia Da covid-19 Na oportunidade Também foi apresentado O fluxo Do trabalho infantil Violência sexual E situações De risco A que elas São expostas A secretária Executiva Da ASA Que participou Do momento Conta como Esse projeto Foi desenvolvido Pelos quatro Serviços Arquidiocesanos Em meio A pandemia Da covid-19 Quando esse projeto Nasce Ele já nasce Também com a ideia De que Era preciso Articular a rede É uma coisa Que a ASA Vem fazendo Há vários E vários anos Essa tentativa De articular a rede Rearticular a rede De proteção A criança Adolescente Aqui de Teresina Então Esse projeto Quando ele nasce Vem com esse objetivo E foi desenvolvido Em tempos De que todo mundo Em casa Mas se conseguiu Atingir as crianças Adolescentes Dos serviços Que a gente executa A ação social Arquidiocesana É online Às vezes É agora Já atendendo Presencialmente É conseguimos Levar também Para alguns Serviços Outros serviços Essa Essa mensagem De que é preciso Se trabalhar em rede E que bom Que a gente Hoje conta também Com a vara Primeira vara Da infância Da juventude O centro de defesa O centro de defesa Operacional Das promotorias Da infância Da juventude Do estado do Piauí Então é uma articulação Que integra toda a rede De proteção O seminário Foi a abertura Da quarta fase Do projeto Florada dos IPs Que por meio Dos serviços De convivência E fortalecimento De vínculos Casa de Isabelê Novos Meninos Integrar E do projeto Jovem Aprendiz Busca sensibilizar A sociedade Para a importância Dos cuidados E da promoção De políticas públicas Eficientes Que contribuam Para o fim Dos casos De violência sexual E do trabalho infantil O coordenado técnico De um dos serviços Fala sobre o objetivo Da realização Desse encontro Como objetivo De reunir Os técnicos Da rede Socio-assistencial Tanto da proteção Básica Como da proteção Especial Agentes de proteção Social Conselheiros tutelares Para discutir A pauta Tão necessária Tão urgente Que infelizmente A pandemia Da Covid-19 Trouxe Que acentuou Os casos De violência sexual E trabalho infantil Portanto Nós que estamos Na ponta Nós que fazemos Parte da rede De proteção social Devemos nos unir Para fortalecer Essa rede No que se refere Ao combate Ao enfrentamento E a prevenção Dessas violações De direitos Para garantir A dignidade E a cidadania De nossas crianças E adolescentes Atualmente O projeto Conta com o apoio Da Secretaria Municipal De Cidadania Assistência Social E Políticas Integradas Sem CASP E do Conselho Municipal Dos Direitos Da Criança E do Adolescente A promotora De justiça E coordenadora Do Centro de Apoio Operacional De Defesa Da Infância E Juventude Fala sobre Esses trabalhos Realizados Pela ASA Esse trabalho Ele me empolgou Bastante É um trabalho Muito bonito A ASA Vem desenvolvendo Vários trabalhos Muito importantes Para a nossa Infância Para a nossa juventude A Casa de Isabelê O projeto Florada dos IPs Alguns projetos Sendo desenvolvidos Junto com o Ministério Público Na área Da violência doméstica Então assim Hoje a gente tem A ASA Como um parceiro Indispensável No estado do Piauí Para o desenvolvimento De várias ações No que diz respeito A proteção De nossas crianças Adolescentes E até A questão da mulher Também A promotora Destaca ainda Sobre a importância Desse trabalho Durante a pandemia Do novo coronavírus Principalmente No que diz respeito Às violências De toda sorte Contra crianças E adolescentes Sempre nos inquieta Muito Mas Na pandemia Em especial Por estar Todo mundo Confinado Pelas crianças Não terem acesso Ao público externo À sala de aula Ao professor À sua vida Como era No passado Dificulta bastante A informação Tanto a eles Do que é a violência Para que eles Possam identificar E se proteger Como também Para que eles Possam pedir Ajuda Então assim Atividades como essa Vem Nesse momento Nos ajudar A fortalecer Os pequenos E fazer com que A rede Possa identificar Situações De violência Mesmo Estando De uma situação Tão difícil Como essa De afastamento Nós estamos Caminhando Para um retorno A um pseudo Normalidade Mas ainda Falta muito Uma das participantes Do seminário Que atua Como assistente Social Da SEMCASP Destaca A necessidade Dessa iniciativa Do projeto Em argumentar E procurar Soluções Mais eficientes Para a proteção Dessas crianças E adolescentes Esse seminário É uma Importante ação Da ação social Arquidiocesana Que tem esse intuito De discutir Direitos de crianças E adolescentes Especialmente Nesse contexto De pandemia Onde as violações De direitos Desse público Elas têm Se agravado Então convocar Os profissionais Que atuam Na rede de proteção A crianças E adolescentes É muito importante Para que a gente Possa pensar Em estratégias De enfrentamento Pensar Na mudança Dessas situações Que estão sendo Vivenciadas E garantir Que os direitos Que estão assegurados As nossas crianças E adolescentes Sejam preservados E é gerando Esses debates Procurando soluções Eficazes Junto dos órgãos Responsáveis Que o projeto Florada dos IPs Executa o seu objetivo Ganhando força Na luta Contra essa realidade E essas foram as notícias Da Arquidiocese de Teresina Desta semana Para você E para mais informações Você pode acessar O site da Arquidiocese de Teresina O endereço aparece agora No seu vídeo Vamos agora Para um rápido intervalo E a seguir Tem mais programa Em Tuas Mãos Para você Confira agora Os principais destaques Das Dioceses Que fazem parte Do Regional Nordeste 4 No quadro Boletim do Regional Olá Está começando Mais o Boletim do Regional E convido você A acompanhar A partir de agora As notícias Das Dioceses Do Estado do Piauí No período De 7 a 10 de novembro As pastorais sociais E cáritas Da Diocese de Parnaíba Por ocasião Do Dia do Pobre Promoveram A primeira semana Diocesana da Solidariedade As comunidades Contempladas Com as atividades Foram Comunidade Mãe Rainha Da Paróquia Santa Luzia Comunidade Nossa Senhora da Luz Paróquia Santa Ana E Comunidade Nossa Senhora Desatadora dos Nós Da Paróquia de São Frei Galvão No período de 3 a 7 de novembro Dom Juarez Souza Bispo da Diocese de Parnaíba Realizou a visita Pastoral Missionária A Paróquia Santa Luzia Na cidade de Luzilândia Após o acolhimento Na paróquia O Bispo celebrou A Missa de Abertura Como parte da programação O Bispo Diocesano Teve um encontro missionário Com a Pastoral da Juventude Pastoral da Criança E Pastoral Familiar Dom Juarez visitou A Comunidade de Cutias E presidiu A Santa Missa Na Comunidade de Cocos O Bispo também visitou A Prefeitura Municipal De Luzilândia Onde foi realizada Uma oração pela cidade Em seguida Celebrou a Santa Missa No presídio Dom Juarez Realizou visita Ao Centro de Referência A Criança com Autismo E ao Hospital Estadual Gerson Castelo Branco Onde presidiu Missa na parte externa A Diocese de Parnaíba Vai realizar Nos dias 27 e 28 de novembro O Bazar Bom Pastor Com produtos remanescentes Do Bazar Realizado no mês de junho A venda dos produtos Que foram doados Pela Receita Federal Beneficia as ações sociais Da Diocese E da Caritas Diocesana O Bazar será realizado No Salão Santa Rosa Ao lado da Igreja Matriz São Sebastião Em Parnaíba Com alegria A Diocese de Parnaíba Convida todo o povo de Deus Para a solene celebração eucarística Na qual serão ordenados Os diáconos Os seminaristas Antônio Bruno Bernardo Afonso Gleison Menezes José de Arimatea E José Irã A celebração vai ser realizada No dia 27 de dezembro Às 7 horas da noite Na Catedral Nossa Senhora Mãe Da Divina Graça A 14ª Assembleia Diocesana De Pastoral Da Diocese de Oeiras Foi realizada Nos dias 5 e 6 de novembro No Centro Diocesano De Pastoral Dom Expedito Lopes Participaram do encontro Representantes De todas as paróquias E áreas pastorais Parocos Administradores paroquiais Vigários paroquiais Religiosas Seminaristas Da Teologia Membros do Conselho Diocesano De Pastoral Coordenadores Diocesanos De Pastorais Serviços e Movimentos Membros do Conselho Econômico Diocesano E dois leigos De cada paróquia Ou área pastoral A Assembleia teve como objetivo Refletir, interiorizar, partilhar E atualizar o marco referencial 2020-2023 Observando o processo de escuta Em preparação ao sínodo dos bispos Em 2023 Durante o evento Foi organizado o calendário Das Assembleias Sinodais Nas paróquias, setores E grupos diocesanos Como também o calendário Diocesano para o ano de 2022 O tema trabalhado no encontro Foi por uma igreja sinodal Comunhão, participação e missão A 14ª Assembleia Diocesana De Pastoral da Diocese de Oeiras Foi encerrada com a celebração de envio Antes do encerramento da Assembleia Foi divulgado o remanejamento De alguns sacerdotes Nas funções diocesanas Dom Plínio Luiz Bispo diocesano de Picos Ministrou o Sacramento do Crisma Às jovens da comunidade Carnaíba I Paróquia São José Operário Na cidade de Picos Os crismados comprometeram-se Em ajudar na Catequese da Crisma A partir do próximo ano Essas e outras informações Você acompanha no site CNBBNE4.org.br Por hoje é só Até o próximo Boletim do Regional Lembrando que todo o conteúdo Exibido aqui no programa Em Tuas Mãos Está disponível também Em nosso canal no Youtube Lá você pode se inscrever Curtir, comentar e compartilhar O nosso conteúdo Com quem você desejar E além disso De segunda a sexta A partir das 11 horas da manhã Você acompanha o programa Em Tuas Mãos no rádio No rádio Pioneira De Teresina 88.7 Vamos agora para um rápido intervalo E a seguir Você confere o quadro Dicas da Fé Em Tuas Mãos Livraria Nova Aliança Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais Rua Olavo Bilac, 1259 no centro Telefone 3221 6793 Faça-nos uma visita Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo No quadro Dicas da Fé Que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança Livraria Nova Aliança Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais Rua Olavo Bilac, 1259 no centro Telefone 3221 6793 Faça-nos uma visita E a nossa dica da fé deste domingo para você É o livro Cartas e Máximas Espirituais de Santo Afonso Rodrigues Do autor Irmão Marcos Epifânio A obra conta com cartas publicadas que refletem a vida religiosa e espiritual do Santo Irmão Afonso Bem como seu espírito missionário, seu modo consolador de almas aflitas E sua devoção à Nossa Senhora Mãe de Deus Escritas para familiares, sacerdotes, religiosos e outras pessoas da cidade onde ele viveu Essas missivas são edificantes e em geral bastante longas Fundamentadas na espiritualidade na ciana ou bíblica E essa foi a nossa dica da fé de hoje para você Aproveite e já garanta o seu livro E hoje no nosso quadro Artista da Fé Vamos conhecer o grupo Mensageiros da Alegria Que evangeliza há nove anos através da música A banda Mensageiros da Alegria Nasceu da vontade de evangelizar através da música Tendo sua criação a partir de uma equipe de liturgia da comunidade Santa Luzia Vinculada à paróquia Nossa Senhora das Graças O grupo que contém nove integrantes tem como objetivo principal A animação missionária Principalmente nas comunidades mais carentes Josélia, uma das vocalistas da banda Fala mais detalhadamente de como se deu o surgimento desse grupo A banda Mensageiros da Alegria Ela é um compilado de uma outra banda que a gente tinha antes Formada por membros da equipe de liturgia da comunidade Nossa Senhora das Graças Então a gente se separou, se dividiu pelas continências da vida E formamos uns nove anos depois Também com membros da equipe de liturgia Só que da comunidade Santa Luzia A banda Mensageiros da Alegria E foi um trabalho iniciado com carinho Primeiro para animar a comunidade Depois outras comunidades viram E nos chamaram também para fazer essa animação E a gente ficou itinerante Eles tocam para todos os públicos da igreja Para todas as pastorais Dependendo do teor do evento Eles vão se adaptando O importante para eles É levar de alguma forma a palavra do Senhor Através da música Nós somos o que a gente pode chamar de atléticos A gente se adapta àquilo que a necessidade da animação pede Por exemplo, agora no CMC Foi mais uma animação SEBS Mais uma animação missionária Quando é com jovens Mas é louvor É um forró Estilizado Católico E a gente vai se adaptando De acordo com a necessidade Que as comunidades não vão nos pedindo Carlos, que toca um instrumento Violão na banda Foi um dos idealizadores do grupo Tendo ainda a ideia do nome Mensageiros da Alegria Ele conta o porquê dessa escolha Desde o início a gente já tinha essa alegria E a gente já levava mensagem A gente só juntou Sempre a nossa turma foi muito alegre Onde chega fazia barulho Então a gente só combinou o nome O nome surgiu assim naturalmente Levar a missão com alegria Ele desde cedo tinha curiosidade De aprender a tocar instrumentos Chegando a pegar alguns do seu pai Na tentativa de aprender sozinho E aos 15 anos Ele começou a trabalhar profissionalmente Nesse ramo Mas o seu serviço na igreja Só começou através do convite de um padre A igreja foi um convite de um padre O padre Vitorino Que inclusive já faleceu E ele veio Você toca na noite Então você consegue tocar na igreja também E aí nesse período Aqui eram 12 comunidades Só tinha eu Então todo dia praticamente Eu tinha que tocar na missa E aí foi surgindo Fomos trazendo os jovens Porque a gente sabe que a música Atraiu o jovem O jovem gosta muito de música E a gente aproveitou para formar A gente teve equipes aqui Quase 20 pessoas de liturgias E aí foi surgindo o trabalho E a gente sentiu a necessidade de sair Não dava mais para ficar só dentro da comunidade Por isso surgiu a questão da missão Dos mensageiros A banda não visa nenhum fim lucrativo É um serviço de doação De entrega Sempre na busca pela evangelização A vocalista, Josélia Revela como é o serviço prestado por eles Para quem deseja contratá-los O pessoal vê se agrada Vai no Instagram Pergunta A gente quer levar vocês Para a nossa comunidade Para o nosso evento Para o nosso festejo A gente não cobra Nenhum tipo de ajuda financeira A gente só pede o transporte A alimentação Se for precisar ficar Para ir no outro dia Uma estadia E a questão da ajuda financeira Ela vem mais quando a comunidade pode Quando ela pode nos ofertar A gente recebe para a manutenção Dos instrumentos É assim que a gente trabalha Naira, também vocalista da banda Foi incentivada desde pequena Pela família A desenvolver o dom do canto Porém, cantava outro estilo musical Mas ao decorrer de sua vida Através de um convite Ela começou a cantar para o Senhor Ela revela como foi o começo dessa missão E aí a gente tocava rock Não tinha nada a ver com a missão de Cristo E na verdade a gente recebeu o convite do baterista Que é o Paulo Que hoje ele faz parte aqui dos mensageiros É um dos fundadores Junto com a Josélia e o Carlinhos E ele nos convidou E aí quando a gente chegou na comunidade Eu acabei me apaixonando Pelas pessoas Pela missão Pelo ato de ajudar Ela expressa ainda Como se sente fazendo parte Dessa missão evangelizadora Realizada Eu acredito que A gente que faz uma doação Ou faz algo de bom para o outro A gente se sente até mais feliz Do que aquele que está recebendo muitas vezes Então é uma forma de viver Uma filosofia de vida Para mim é E elevando a mensagem do Senhor Com alegria Através da música Que eles evangelizam Não só a quem os escuta E também a eles próprios Confira agora a mensagem de Dom Jacinto Brito No quadro Palavra do Pastor Para este domingo Uma pergunta Que teima E não calar Quando será o fim do mundo? Quando será o fim do mundo? De vez em quando Aparecem pessoas Dizendo Olha o fim do mundo Vai ser em tal tempo No ano 2000 No passagem do milênio Como isso foi explorado? No ano vai acabar No ano 2000 Porque vai a passagem do século do milênio Mas nós já estamos em 2021 Quase em 2022 E não acabou Na verdade A Sagrada Escritura A Bíblia Sagrada Diz assim Que o dia e a hora Do final dos tempos Só o pai conhece Só o pai conhece Então isso é bastante para nós Não fiquemos apreensivos Se alguém diz que é amanhã Que é depois Que é ano tal Na hora tal Agora algo nós precisamos Ficar atentos Sermos vigilantes Esse é o conselho de Jesus Não é ter medo do fim do mundo Não é ficar olhando para uma catástrofe Como a pandemia Que infelizmente ainda está Graçando em nosso meio Mesmo moderada Para dizer Olha está vendo Isso aqui é o fim do mundo Meu padrinho Padre Cício Já falava disso Etc Que isso ia acontecer No fim dos tempos Nós não precisamos Ficar amedrontados Mas repito Precisamos usar a vigilância Olha o quadro Que está ao fundo É um trecho do Apocalipse Capítulo 3 Versículo 20 Quando o escritor sagrado diz Eis que estou à porta e bato Se alguém abre Eu entro E nós faremos refeição Então Quem está dentro Não sabe quem está fora Então Aquele que está batendo Bate a hora que chega E Jesus bate a nossa porta A hora que seu coração Manda E como ele tudo sabe E quer sempre o nosso bem Bate na hora certa A nossa alegria E a nossa felicidade É abrir O coração para ele É abrir a porta E deixar que ele entre Que ele fique à vontade Conosco Que ele se sinta Como em Betânia Com seus amigos Lázaro, Marta e Maria Como é bom Que a gente tenha Essa abertura Porque quem está vigilante Na hora que ouve o chamado Vai e abre O texto do evangelho Desse domingo Nos fala Das advertências Que Jesus dá Ele diz Olha Precisa ler Os sinais dos tempos Precisa olhar O que que os acontecimentos Estão nos dizendo Eu me arrisco Aqui com você Meu irmão Minha irmã A fazer uma leitura De um acontecimento Recente Posso dizer ainda Atual Olha esta pandemia Ela tem Um raio Muito amplo Mas eu vou me fixar Só em alguns Pontos O que Qual é a leitura Que nós fazemos Da pandemia Do coronavírus Nós podemos Fazer a leitura De que o homem Não é tão Onipotente Que a ciência Não é Tão Toda poderosa Como parecia Até antes Bastava dizer Que era científico Tudo estava Resolvido A crença religiosa Para muita gente De nada vale Mas se qualquer Cientista do mundo Que ainda nem foi Comprovado nada Disse uma coisa Não, isto é científico Aí já é um dogma Os dogmas Da nossa fé Não é para serem Levados em consideração Segundo muitas pessoas Mas os dogmas Científicos Sim Venha de quem vier Pois bem A ciência Foi posta De joelhos Para Olhar este vírus Analisá-lo Algo novo Procurando soluções Não é que a igreja Seja contra a ciência Pelo contrário O Santo Padre Estava todo o tempo Rezando com a igreja Inteira Pelos cientistas Pelos pesquisadores Estimulando Foi um dos primeiros A tomar a vacina Exatamente Para mostrar Que Deus Nos dá a mão Através da ciência Mas a verdadeira ciência Que a busca Pesquisa Para melhorar E defender a vida Pois bem Nós aprendemos Que não somos Tão poderosos Quanto imaginávamos Depois O mundo não pode parar No mundo não pode parar De repente Mil e uma coisas Pararam E o ser humano Ainda está vivo Sobrevivendo É um mito Que nós criamos Então é para ler Os sinais dos tempos Olha Essa pandemia Ah, ninguém pode Não tem mais Tem tempo Ninguém mais tem tempo De repente De repente você não tem mais Não vai mais para o trabalho De repente você é obrigado A ficar em casa E aí vem o tempo Para conversa em família Para trabalhos Para leitura Para oração Para o repouso Quer dizer São sinais dos tempos Essa pandemia Nos deu sinais De que nós precisamos ler Os sinais dos tempos E aproveitar É o que Jesus diz Vocês olhem Os sinais dos tempos Vocês não veem Quando as folhas caem Não percebem Que o verão Está Rigoroso Quando vem Os brotos verdes Que a vida Está novamente Brotando Na natureza Pois bem Assim ele diz Quem lê Os sinais dos tempos Na natureza Aprenda a ler também Os sinais dos tempos Para a sua vida Então a grande lição Da vigilância É a que fica Para nós Não nos interessa Tanto Saber o dia Em que será O fim do mundo Nos interessa Saber Que estamos Preparados Para que quando ele chegar E bater a porta Nós abramos E possamos fazer Refeição com ele E o programa Em Tuas Mãos Deste domingo Vai ficando por aqui Que nós possamos Permanecer vigilantes E atentos Para a chegada Do Salvador Até o próximo domingo Com mais uma edição Do programa Em Tuas Mãos Para você Vivemos contigo Estamos unidos Em Tuas Mãos Em Tuas Mãos